Nélio Cruz, jovem de São Vicente, foi o grande vencedor da prova de ciclismo Giro Praia 2024, competição que contou com a participação de 30 ciclistas de quase todas as ilhas. Era por volta das nove e meia da manhã deste domingo, quando os ciclistas deram início à prova num percurso de 110 quilômetros, com partida no Largo do Estádio da Várzea, eles que deram duas voltas a São Francisco e depois foram para São Francisco duas vezes e regressaram para Meta no Largo do Estádio da Várzea. De acordo com o presidente da Associação Regional de Ciclismo de Santiago, Sul Manuel Gomes, os ciclistas de todas as regiões do país participaram nessa competição, ou pelo menos de quase todas essas regiões e a associação ficou encantada com a participação desses concorrentes. Nélio Cruz foi então o vencedor na categoria elite e também jovem. Em segundo lugar, Eliezer Soares. Ruben Júnior fechou o pódio. Eliezer Soares. Ruben Júnior.